Boa noite! Estamos começando mais uma live Crochetando com Você. Boa noite! Estamos começando mais uma live Crochetando com Você. A live que busca o que acha melhor em Você. Boa noite, Sandra! Tudo bem com Você? Que bom te ver por aqui. Maravigold, Sandra! Olá! Helena, tudo bem? Boa noite, minha querida! Mara, tudo bem? Mara Pacheco Gomes! Boa noite! Boa noite, Rita! Tudo bem com Você? É sempre muito bom ver vocês por aqui. Estou Crochetando e assistindo você. Amém! E felicidade! Isso mesmo! Que a nossa live hoje seja produtiva para todos nós. Boa noite, Dilva! Tudo bem com Você? Lulu, Max! Tô precisando, Lulu, de dicas de maquiagem, hein? Boa noite, Shirley! Maravigold! Abençoada! Abençoada, por Deus! Que bom que você está aqui! Vamos lá, pessoas lindas! Enquanto vocês chegam e se acomodem aí, né? Que bom, Sandra! Sandra Santos, Maravigold, se preparando para entrar algum dia na nossa live e mostrar suas peças. Será ótimo! Será maravilhoso! Boa noite, Liliane! Oi, Sil! Arte, crochêzinho do céu! Ontem eu vi uma postagem sua, Sil, do seu trabalho. Maravigold! Outro nível, hein? Parabéns! Oi, Marco! Oi, Vera! Direto do Rio Grande do Sul! Maravigold! Casal abençoado por Deus também! Bonito de natureza! Boa noite, Penha! Boa noite, Lúcio! Lúcio! Falando em Lúcio, underline, poesia na varanda, que é maravilhoso! É uma bênção de Deus, ele e a Roseli, que é o autor da música-tema da nossa live. Boa noite, Joelma! Tudo bem? Saiu a imagem? A minha imagem? Oi, Andréia! Maravigold! Que bom que você está aí, Andréia, que foi a escolhida no concurso da poesia, né? Do prêmio de poesia, como que é? É o presente personalizado em que o Lúcio carinhosamente declamou uma poesia que, pra mim, foi uma das mais belas que ele já fez aqui na nossa live, né? Pra Andréia, que foi a vencedora do mês, né, Andréia? Oi, Lúcio! Boa noite! Essa música é Maravigold! Total! Eu também amo! Não sai da cabeça nem do coração, né? Olá, Helena! Não tá me vendo? Paraíba na live! A Rita, que é Maravigold também! Essa música da live é show de bola! Amém! Olha lá, Andréia tá apaixonada pelo presente! É isso mesmo! A Sheila tá dizendo que se alguém não tiver me ouvindo ou me vendo, sai da live e entra novamente pra ver se melhora a imagem, tá? A hora que eu tava fazendo... Gente, vindo pra cá, ó, borrei a maquiagem! Deixei do mesmo jeito! Tudo escuro mesmo! Né, Felipe? Boa noite, Felipe! Tudo bem? Então, estamos começando mais uma live que eu vou chatando com você. A última live da semana! E a gente vem fechar com chave de ouro, né? A nossa live com uma convidada muito especial e que vai encantar a gente com as suas peças, não é isso? Por falar nisso, a gente que tem que começar a nossa live, né? Sempre da melhor maneira possível. Acalmando primeiro os nossos corações. Como é que é? Com uma oração do Pai Nosso, tá bom? E você é meu convidado, minha convidada... Vocês estão percebendo da maquiagem? A moça falou lá da maquiagem, que tava ótima. Vocês estão percebendo que eu passei mais alto esse? Ó, passou pra cá, pelo amor de Deus! Mas hoje vai desse jeito mesmo. Hoje é quinta-feira, né? E a sensação que eu tenho... Não, a sensação não. É que tá acontecendo mesmo. Que esse olho tá mais aberto que esse. Vocês estão percebendo? Isso é erro de maquiagem também, viu? Não liguem, tá? Ainda tem dia que a gente acerta, tem dia que a gente não dá certo e assim vai, né? Vamos lá pra nossa oração, então, pra gente começar da melhor maneira possível. Vamos lá? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe os cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino e a glória para sempre. Amém. Estamos começando mais uma live de quinta com conteúdo de primeira, como diz minha amiga Pia Manfron, não é isso? E hoje a nossa live é com convidada e eu espero muito do fundo do coração que você saia, ao final dessa live, você termine ela saindo muito melhor do que você entrou, né? Que você sinta melhor do que aqui no começo, do que agora no começo, tá bom? Que Deus venha acalmar, consolar, dar sabedoria pra nós em cada passo da nossa vida, não é isso? Pra quem não me conhece, eu sou Luciana Cortes e faço lives buscando inspiração, representatividade, através das pessoas que aqui participam, contando a sua história, mostrando a sua arte, né? E graças a Deus, isso tem me motivado, me incentivado, mexido comigo, me inspirado e inspirado tantas pessoas que acompanham a nossa live já há mais de um ano, sempre de segunda a quinta-feira, às oito horas da noite, né? Quem tá aqui assistindo a nossa live é a primeiríssima vez! Alô, alô, então, as artesãs de Camaçari, Bahia! Especial pra Sandra Santos, né? Um beijo no coração de cada uma de vocês, que Deus abençoe, continue abençoando a jornada, o trabalho e as mãos de vocês, tá bom? Bom, boa noite, Keila Artes Crochê, tudo bem, minha querida? Boa noite! Boa noite a todos e todas que vêm chegando na nossa live, sintam-se à vontade. E pra não esquecer, nossa leitura de hoje, mensagem de reflexão, está em Jeremias capítulo 33 e versículo 3. Enquanto vocês encontram aí, Jeremias 33 e 3, dedo no aviãozinho, não é isso, Shirley? Tem um aviãozinho, pessoal, aqui embaixo, olha, em algum ponto aqui embaixo tem um aviãozinho. Você clica nesse aviãozinho e envia essa live pra mais pessoas. Pra um amigo conhecido, alguém que você gostaria de encontrar aqui na nossa live ou gostaria de ouvir a história dele ou dela, né? Alguém que te inspire em especial. Ivani Crochê, manda um beijo pras minas. Um beijo pras minas, então, né? Que Deus esteja com vocês e abençoando o projeto de cada uma de vocês, né? De cada um. Olá, é a Mara Pacheco, tá pela segunda vez da primeira vez, só dei uma espiadinha. Então, é como se fosse a primeira, né, Mara? Que bom que você voltou. Mara Pacheco Gomes, da onde você fala, Mara? Sinta-se à vontade, que Deus te abençoe nesta live e que você volte muito mais vezes e seja já de casa. Não é, Michele? Tudo bem, minha querida? Então, dedo no aviãozinho pra enviar essa live pra mais pessoas. Corações, aí chuvas de corações sempre, de vez em sempre, durante a nossa live, você clica o dedo no coração pra que essa seja a curtida, a sua curtida durante a live. Mas depois da live, volta lá e curte também, que a gente ama, né? Então, José Alberto, boa noite, de Indiaporã, ao vivo na live. Que bom que você está aqui, Furininji, José Alberto, é isso? Furininji, Furinin, José Alberto. Vou colocar José Alberto, seja muito bem-vindo, José Alberto. Fátima, boa noite, Furinin também, é família aqui na nossa live. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. A nossa convidada, será que já chegou? A Natália, artesã Natália Barros, ela já está aí? Natália, dá um oi pra mim, se você já está aí. Quei lá. Boa noite, dedo no aviãozinho. Deixa eu puxar aqui, porque travou os meus comentários. José Bonifácio, interior de São Paulo. A Mara está falando, boa noite. Marina Lima, boa noite, minha querida, tudo bem? Opa, vamos lá. Depois de assistir a primeira, sempre voltamos. Amém, né, Vera? Amém. Estou feliz por unir minhas duas paixões, fé e crochê. Amém, amém. Que Deus venha nos dar sabedoria. Já está aqui a nossa convidada, Maravigold. Que Deus abençoe ela e a nossa noite também através dela. Já falei dos avisos. E hoje, pessoal, sempre que vocês quiserem enviar uma pergunta, vocês têm a liberdade de colocar aqui, né, TPC Vieira 64, na nossa tela. Ou então, aqui embaixo também tem um balãozinho com uma interrogação. Você pode clicar ali a qualquer momento e enviar a sua pergunta também. Tá ok? E lembrando, pessoal, quando a nossa convidada entrar, chuvas de corações pra ela, tá? Vamos surpreender ela, mostrar que nós da live Crochetando Com Você, nós acolhemos a pessoa. Por isso, não é à toa que a nossa live é a live que busca o que há de melhor na pessoa, né? Em você. Não é, Aninha? Porque ela é emissora de paz, de amor, de entretenimento, conhecimento. Não é isso? Não é, Luana? Então, vamos lá pra nossa leitura de hoje, que é Jeremias 33, e 3. E diz bem assim. E eu quero dizer que com essa palavra, quero que Deus toque o coração de cada um de você. E que recebam um espaço aí no seu coração. Porque diz na Bíblia que a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, que ela console, conforte o coração de quem precisa nesse momento, né? Então, diz assim, Jeremias 33, e 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabes. Amém! Então, que a gente possa clamar a Deus, que Ele vai responder pra gente. O que a gente precisa, quando e como a gente precisa. Porque o tempo de Deus é o melhor pra nós, não é isso? Enfim, chegamos. Enquanto vocês já estão chegando aí, já fiz a leitura da noite. Vamos convidar agora, então, vamos chamar a nossa convidada aqui. E ela é empreendedora, artesã, né? E traz crochê moderno pra nossa casa. Ela é Natália Barros. O nome é pessoa maravilhoso. Por trás aí do Ateliê Natália Barros. E ela vem compartilhar com a gente hoje um pouquinho dos saberes dela. Um pouquinho da arte dela, da simpatia e do que encanta. Muitas e muitas pessoas. Com vocês. Pra que o Instagram envia essa live pra mais pessoas, não é isso? Vamos lá conhecer a nossa convidada Maravigold. Enquanto vocês já estão chegando aí. Obrigada, Fátima. Seja bem-vinda. Fátima Furini. Que bom ter você aqui na nossa página. Oi, Josi. Que bom que você tá aí, minha querida. Josi que tem trabalho encantador. Trabalhos encantadores, né? De crochê. Um mais lindo que o outro. E o ponto da Rose é como se fosse uma sinfonia. Muito linda. Muito linda. harmonia dos pontos da Josi. Já enviei o convite para a Natália. Vamos aguardar ela entrar. Agora, se não for ver. chuvas de corações, hein, pessoal? Para a nossa convidada. Ai, que linda! Oi. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem. Antes de eu perguntar seu nome e tudo mais, sua apresentação, você já foi modelo? Não! Esse não. Eu passo. Mas poderia, viu? Muito bonita. Parabéns. Muito obrigada. Natália, minha querida, para quem ainda não te conhece, quem é Natália e de onde você é, Natália? Natália Barros é meu nome mesmo, é o nome do ateliê. Eu sou de Guaíra, São Paulo, mas já tem algum tempo que eu ando pulando de cidade em cidade. Eu mudo mais ou menos uma vez por ano por conta do trabalho do marido, mas eu sou no interior de São Paulo. Olha, que bacana! E como é que foi, Natália, que você entrou para o mundo do artesanato? Antes, para quem não conhece, quando é que você começou a crochetar? Olha, tem entre seis e sete anos, mais ou menos. Eu costumo falar que eu entrei velha, né? Porque geralmente o pessoal começa criança, aprende com a mãe, com a avó. E eu falo que eu cheguei velha. O pessoal morre de dar risada. Ai, claro que não! Novíssima! E como é que foi a sua primeira peça? Você lembra? Lembro. Foi um tapete e ficou... Meu ponto era muito apertado e ele ficou bem emborcado, tipo um chapéu mesmo. Eu nem tenho ele mais. Eu nem fiquei. Mas eu comecei no tapete. Foi onde eu, assim, me encantou no primeiro momento. Ai, que bacana! Mas ainda bem, você vê, eu falo, assim, da importância da gente continuar ou, enfim. Porque a gente vai melhorando no percurso a cada dia, né? E se a gente olhar lá nossos trabalhos atrás... Outro dia, há muito tempo atrás, tinha uma publicação aqui nas redes sociais, assim. O trabalho da pessoa para ela mostrar o trabalho de dez anos atrás e da atual. Gente, que diferença, não é? Nossa, totalmente. E nem comparação. Nem comparação. Graças a Deus, né? Que a gente vai evoluindo. A gente evolui muito, nossa. Com certeza. E quando é e como é que você conheceu a mesa posta? Então, eu já gostava... Antes de saber que se chamava mesa posta, eu já gostava de arrumar os talheres, de colocar. E aí, já faz uns quatro anos, eu acho que começou a aparecer mais na internet, né? Foi quando começou a ficar, assim, mais aparente. E aí, eu comecei a olhar e falei, nossa, eu fui salvando aquele... Sabe igual a gente faz? Vai salvando aquele monte de foto para fazer. E eu fazia de tudo. Tapete, roupa, biquíni, gorro de bebê para inverno. De tudo que você pensar, eu já fiz. E aí, eu comecei a olhar, só que eu era manicure, né? Eu não trabalhava com crochê. Eu aprendi mais, assim, por curiosidade, por hobby, que eu sempre gostei de artesanato. E aí, eu fazia muita unha, eu não tinha muito tempo livre disponível. E aí, eu fui salvando, salvando aquele monte de foto. De vez em quando, eu ainda acho uns gráficos aqui perdidos. E aí, eu fiz um... Até um coloridinho que eu tenho ele até... Ah, eu não tô com ele aqui. Eu fiz ele, ficou pequeno, ficou todo embabadado, ficou com acabamento horrível. Mas eu guardei, eu tenho as oito peças dele que eu fiz até hoje. Ai, que coisa mais linda! E eu vou dizer para você, assim, eu não sei... Eu, meus filhos ficam furiosos, né? Porque daí eu pego, coloco o Pinterest no celular deles. E aí, eu salvo, vamos dizer assim, uns mil, vamos dizer... Mas eu acabo nunca olhando, sempre eu quero salvar novos. É desse jeito. O que acontece, será? Aí, quando eu tenho tempo de fazer aquele que eu tinha salvado, eu já quero outro que já vi de novo. Não dá, não tenho mão para tudo que eu quero fazer. Eu queria ser uma, sei lá, aranhinha. Ficar tecendo, assim, um monte. Você falou tudo. Tem dias que você... Eu vou dizer para você que já aconteceu eu acordar à noite e dar um estalo. Nossa, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo... E eu fico ansiosa. E amanhã, esse é o dia, eu não faço nada daquilo. Eu também fico. Eu estou cansada. Nossa, eu quero fazer aquela peça em peça que se eu não fizer, parece que eu vou, sei lá, passar mal. É muito assim mesmo, realmente. E você, você mantém a mesa posta na sua casa? Você coloca, consegue todo mundo jantar à mesa, almoço à mesa, ou pelo menos uma refeição? Com certeza, todas. Eu não faço mesa posta em todas, mas sempre à mesa. Sempre sentada, nunca assim com a TV, nunca na sala, mesmo quando está só eu e meu filho em casa. Mas eu confesso que quando eu vou receber visita, se eu não fizer a mesa posta, dá a impressão de que não ficou bom. Eu não consigo. Eu falo que eu realmente pratico o que eu prego, porque, ai, eu não sei, a pessoa se sente, né, muito bem recebida, fica muito bonito. Não é só, assim, frescura, igual a gente, ai, frescura, ai, não tenho tempo, tem gente que não gosta, né, e tudo bem. Mas eu acho que muda completamente a refeição, assim, não sei, como minha mãe fala, a comida fica até mais gostosa. E eu vou dizer pra você que eu lembro da minha infância, e hoje em dia, pra você manter os filhos à mesa, você tem que contar algo muito interessante, ou você é muito rígida naquele momento, os adolescentes. Ah, então, adolescente, eu já não sei. Meu pai era completamente. Não deixava. E vocês almoçavam, vocês também almoçavam todos à mesa? Sim. Que bom. Sim. E eu vou dizer pra vocês que, eu não sei, mas eu também, sempre, a minha mãe sempre, até hoje, sempre almoça na mesa, com todos. E eu vou dizer pra você que é aquele momento onde a gente tem demais paz, parece tranquilidade, é diferente. Muito. Sim, você falou aí que a sua mãe diz, o almoço é outro. Com certeza. Ah, é. Quando você tá na frente da televisão, você não presta muita atenção no que você tá fazendo, acaba que você não conversa. E quando você tá ali sentado todo mundo, um do lado, o outro, de frente, não tem como você ignorar, né, por muito tempo. Acaba que sai uma conversa, sai uma brincadeira. Ah, eu acho, assim, indispensável. Verdade. E eu me acostumei, o meu também, filho, desde sempre, acostumou, assim. A gente nem pensa, assim, em outra opção de, ah, assistindo muito, muito, de vez em nunca. Às vezes, sei lá, tô limpando a casa, a casa tá virada de cabeça pra cima. Ele almoça na sala. Uma vez, de vez em nunca. Ai, que bacana. E eu acho isso fundamental, pessoal. Você viu? A união. E eu acho, assim, que os pais, quando sentam à mesa com os filhos, eles conseguem notar algum, algo diferente que tá acontecendo ou possa estar acontecendo, né, na família. Porque daí você conversa. E a gente conhece. Eu lembro que quando, eu até falo aqui, quando eu comecei, acho que, na escola, me senti isolada na escola, na minha infância, eu acredito que o meu pai notou porque eu sentava à mesa. Eu acredito que foi isso. E algum comportamento, algum gesto. Com certeza. É muito, assim, nítido, né? Como que é melhor. E bom, quem não tem o hábito, pratique. É bom. Vocês vão gostar. Com certeza. Ai, que bacana. Então, na sua casa, o espeto não é casa de ferreiro pra você? Não. Não é casa de ferreiro espeto de pau. Olha que bacana. E eu gosto disso. Acho maravilhoso. E eu vou dizer pra você. Você trouxe, você separou alguns trabalhos seus pra mostrar pra gente? Pra gente começar também. É, você sabe que não, eu não estou em casa. Eu tive que fazer uma viagem de última hora e acabou que eu esqueci. Até o... Eu tenho o que eu estou fazendo, a encomenda que estou fazendo agora. Menina, que coisa linda! É, ela não tá terminada ainda, nem fiz o arremate, ainda tô tecendo. Mas tá linda, 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 linda. Eu tô com uma mão só, eu tô fazendo o celular. E... É a que eu tenho. Gente! Eu devia ter trazido... Menina, como é encantadora a sua peça! Ah, muito obrigada. Ainda falta... Essa aqui ainda falta. Maravilhosa. O acabamento, o arremate. Ah, mas é muito lindo. Vermelho com dourado, ó. Tô apaixonada. É vermelho com dourado? É. Gente, olha só, gente. Que encantador essa peça, que encantadora. Gente, olha esse barrado, que coisa maravilhosa! Lindo, né? Menina, parece uma flor, né? Meio uma coroa. É, parece uma flor de ló, sabe? Aquela pontinha assim, que faz uma pra cada lado. É da Adriele Pereira. Ela que criou a modela. Mila, chama Mila. Esse tem no YouTube. Eu achei lindo. É perfeito. E me diz uma coisa, você... Você aceita encomenda? Sim. Hoje eu só trabalho por encomenda. Olha aí, pessoal. Ela aceita encomenda. Ah, ah... Como que é, meu Deus do céu? A Dulce pediu pra você mostrar mais uma vez. É encantador. A gente fica olhando. Muito, 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 muito. Olha, gente. Tô fazendo cores. Olha, gente. Ela falou até o nome da peça, ela falou. Ó. Nossa, gente do céu. Vai ficar muito lindo pro fim do ano agora. E eu não tenho... Eu tenho que perguntar. Essa blusa que você tá usando, essa camisa, sei lá, é de crochê? Essa foi eu que fiz. Já faz muito tempo. Eu nem lembro em que ano que foi. Já faz bastante tempo. Meu número. Eu tenho essa. Tenho mais, acho que, três. Aquela da Ana Maria Braga. Não sei se você conheceu, mas que virou febre. Ela tem uma manga flare. Acho que nem usa mais, né? Sim. E ela é meio de lado. Tem uma dela também. Ai, eu tive a época de fazer roupa. Hoje eu não tenho mais, assim, tanto interesse e paciência. Gente, mas essa que você tá é maravilhosa. É maravilhosa. Eu tô ficando contada. Eu não lembro o nome dela. Mas eu acho que era artiquiliquina, alguma coisa assim. Mas tem no YouTube também. Era pra ser um vestido, mas aí chegou na metade. Eu queria ver pronto. Não tive paciente de terminar. Ai, eu não tenho que... E como é que você chegou com a sua arte aqui nas redes sociais? Como é que foi esse momento? A primeira postagem? Enquanto eu fazia unha, eu... Depois que eu aprendi a fazer crochê, com o tempo foi naturalmente aparecendo encomenda, né? O pessoal falava assim, ah, quero tal coisa. Quero cortina. E eu aprendia, pesquisava e ia fazer cortina. Só que eu postava tudo misturado, o meu trabalho de dar unha, o meu trabalho de crochê, tudo no meu Instagram pessoal. Era tudo ali no meu Instagram pessoal e tudo junto. Aí, quando eu comecei a mudar muito, que eu não consegui mais seguir como manicure, né? Por causa da logística. Eu decidi parar. Falei, não, vou ter que parar de fazer unha e vou postar crochê. Vamos ver se eu consigo ficar fazendo só crochê. Aí foi onde, em dezembro de 2019, eu abri o arroba do ateliê, que é o ateliê Natália Barros. Na época era crochê Natália Barros, que eu só fazia crochê. Aí depois veio a máquina de costura, a mesa posta e aí eu mudei para o ateliê. Tirei só o crochê, né? Que agora também sou costureira. Olha que legal! Essa semana eu vi, não me lembro exatamente em qual página, um jogo americano também de tecido, que eu achei maravilhoso. Muito colorido, gente. Fica muito lindo, né? Nossa, cada estampa é igual quando a gente vai comprar fio, assim, a cor. Aí você fica louco, você quer todas as estampas. E quer tudo. Ah, e quer costurar tudo também. É o mesmo ritmo. E me diz uma coisa, você também oferece cursos ou você... Como é que funciona? Ou não... É, por enquanto não. Foi muito recente, agora, assim, foi esse ano que eu consegui me especializar mais, que eu fui aprendendo muita técnica, assim, acabamento perfeito, fio, tudo. Então, agora, agora que eu acho que eu tô mais apta, e talvez ano que vem, quem sabe, um curso por aí. O pessoal pede muito, né, pergunta, e quer aprender, e quer... Aí eu estou estudando as plataformas, estou vendo como é que vai ser, mas acho que ano que vem sai um curso. Vou começar com uma aula e vamos ver se sai o curso. Ah, isso é bacana, isso tá bom mesmo. Você tem canal no YouTube também? Não, não tem. Nunca... É, porque os modelos que eu faço, geralmente já tem aula, né? Eu não vejo sentido em regravar a aula que já tem, e eu nunca parei pra criar modelo. Então, assim, eu não via muito, pra mim, no momento, utilidade do canal. Mas, estou estudando as possibilidades. E eu vou dizer pra você que eu fui fazer... Lembrando, pessoal, se você tiver pergunta, quiser fazer também pra Natália, pode enviar, tanto aqui, na nossa telinha, quanto lá na interrogação. E eu quero dizer pra você, Natália, se algum momento, durante a nossa live, você ouvir uma pergunta, ou ver alguém que você queira interagir, sinta-se à vontade, porque a gente gosta de estar em uma roda de conversa com as pessoas, né? Participando e interagindo com a gente. Perfeito. Vamos lá. Vamos retomar, que eu esqueci onde eu estava, pelo amor de Deus, Natália. Do curso. Pelo amor de Deus. Do curso. Ah, é verdade. Do curso. Eu acho importante a gente se atualizar, assim, como você falou. Se está, nesse caso, estar preparada, né? Com certeza. Do que você vai ensinar. Você tem peças autorais também, Natália? Eu tenho... O porta-guardanapo de flor que eu faço é uma mistura de várias técnicas e aula que eu fui pegando. E, basicamente, eu criei ele, porque peguei uma aqui, uma ali, adaptei, mudei uma coisa ou outra. Mas, assim, é a flor enrolada. Já tem várias aulas no YouTube e tudo. Mas a forma como eu adaptei ela para o Fiwane e como eu faço a aplicação da argola, eu não vi até hoje. Eu acho que não tem igual eu faço. E aí, eu estava o pessoal pedindo para gravar a aula. Eu preciso tirar um tempinho para gravar. Porque ela fica, assim, fica durinha, fica bem aberta, sabe? E eu gosto com o Fiw4, mas eu acho que com a Anny fica bem mais delicada. Eu, eu prefiro. Eu gosto mais. Olha, é isso mesmo. Sempre inovando. E é, sim, a criação. Porque eu falo que o crochê, ele é uma técnica, assim, muito antiga, em que os pontos, vários pontos, são os mesmos. O emprego, né, da colocação da agulha ou da linha é que define ou diferencia o estilo dos pontos, no caso, né? Com certeza. E mesmo que eu vejo, você pode ensinar, falar, eu fiz com tal linha, tal agulha. Pode ter mil iguais. Não fica idêntico. Não fica. Verdade, exatamente. Da sua casa, mais alguém crocheta? Não. Só eu. A sua mãe, sua avó, crochetavam? Não. Ninguém. Eu fui a... Eu quebrei o ciclo ali de não artesãs. Olha, algum momento, alguma delas falaram, assim, para você, alguém da família, assim, nossa, crochê, tipo, assim, impressionada, como se o crochê fosse de vovó? Acontece, né? Não, como de vovó, não. Mas, assim, nossa, sabe, como não é comum, né, ninguém faz, e a minha mãe diz que sim. Mas, não, não ficaram, assim, me chamando de velha, não. Eles, não, minha família, não. Ah, eu tenho gente que chama, que fala, mas eu não ligo. O crochê, para mim, ele acompanhou, ele está lendo o seu tempo. Ele acompanhou, apesar de tantas redes sociais, ele acompanhou. Por quê? Ele traz a calma, gente. Ele une as pessoas. Ele traz a preocupação umas com as outras. Porque eu vejo, assim, o pessoal do crochê, gente, o quanto eles ajudam, né? Eu vi a Mico aqui, e já falei em outras lives de pessoas que começaram a fazer cursos sem que elas mesmas soubessem o conteúdo na íntegra do que elas iriam oferecer. E as próprias crocheteiras e crocheteiros, né, os entraram no curso, incentivaram a pessoa, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, tudo misturado. Olha só que bacana, porque isso tem o acolhimento, tem muito do acolhimento e da preocupação uns com os outros. Isso eu acho muito, muito válido. Falando em preocupação com os outros, eu quero continuar pedindo a todos e todas que participam dessa nossa live, orações pela nossa querida Rô, que eu não tive notícias dela hoje, como ela está. E ela é uma pessoa muito alegre, sabe, Natália, que entra na nossa live cantando com muita alegria. Ela quase nunca perde a live e ela foi entubada essa semana e infelizmente contraiu o Covid, né? E a gente pede orações para que Deus reestabeleça a saúde dela, né? E que ela volte novamente a cantar aqui com a gente, trazer a alegria que ela sempre trouxe, né? Que não é fácil, gente, no céu. Quando a gente pensa que está acabando, parece que chega de novo. Não sei como funciona isso, né? Não tem, assim... Só Deus... Só Deus na casa, só Deus na casa, mas continua entubada ali, né? E, Natália, vamos continuar aqui. Você só faz ou só vende mesa posta ou você aceita encomenda para tapete ou para vestuário? Hoje, só mesa posta mesmo. Mas é recente, até começo do ano. Não, até meio do ano desse ano eu ainda estava variando algumas coisas. Ainda tinha muita cliente de tapete. A maioria era tapete. Mas agora eu estou dando preferência para mesa posta. E você viu melhora ou diferença quando você resolveu escolher um nicho e definir ele e trilhar esse caminho? Você viu melhora de vendas e tudo mais? Olha, melhora não. Eu tinha bastante cliente de tapete. Mas o público muda, né? E quando você fala só de uma coisa, fica mais fácil. E você vai especializando, você vai fazendo mais peças, você consegue ter mais peça piloto. Porque a imagem tem que fazer peça piloto de jogo americano, de tapete. É bem complicado, né? O tempo é curto. O projeto demanda muito, muito tempo, né? E eu percebo, assim, algumas clientes saem, outras chegam. Então, não oscilou para mim. Eu tinha muita cliente já. Mas o público, você vê que vai mais direcionado. Verdade. Você terceiriza o seu trabalho ou você faz 100%? Não. 100% eu. Tudo eu. É justamente por causa da minha logística, né? Eu precisava de um trabalho que dependesse só de mim. De horário. Que não dependesse de outras pessoas para nada. Nem de lugar. Esse era o problema maior. Então, assim, para mim, tendo correio, tanto faz aonde que eu vou, né? E é a minha logística mesmo que me obriga a ser sozinha. Eu até gostaria. É verdade. É, você falou no início que você viaja muito, né? Quer dizer, muda muito de cidade em cidade. E como é que fica o coração e a família? Está longe da família? Você está longe ou está perto agora? Hoje eu estou mais ou menos. Eu já fiquei muito longe. Já fiquei bem perto. Hoje eu estou sem o meio termo. Mas eu acostumei já. Me acostumei. Então, é normal. Para mim, já é normal. Eu tenho uma irmã também que viajou. Ela mudou muito. Eu acho que ela deve ter mudado umas 8, 10 vezes já. Em um curto passo de tempo. Aí eu falo assim para você. Ela não tem apego. Você tem algum apego em local, em pessoas, em casa? Alguma coisa assim? Não. A gente vai deixar, assim, a gente vai, né? Fica um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Um amigo que marca. Então, né? Vai pegando um ou outro. Mas, assim, de ficar sofrendo muito, não. Eu já acostumei. No começo, as duas primeiras vezes foi muito difícil. Mas depois eu acostumei. Agora eu falava, vamos mudar. E eu já estou indo. Já estou arrumando caixa. Já está normal. Gente, eu sou desesperada. Eu falo assim. Se eu tivesse que ter uma vida de mudar e mudar, eu ia ficar muito triste. Eu sou daquelas, assim, que... Quando eu vou num restaurante... Vou colocar um exemplo. Eu sempre sento na mesma mesa. Você não tem noção. Eu tenho. Então, assim, eu... Se eu... Eu tenho. Tá me vendo, Natália? Agora deu. Ai, que bom. Deixa eu colocar aqui um emoji aqui. Voltou? Voltou. Ai, que bom. Eu estava falando para o pessoal e para você que eu sou daquelas que até no restaurante eu gosto de sentar sempre na mesma mesa. Alguém se identifica? Então, quando eu... Eu vi o pessoal falando que sim. Dá para ser as duas pessoas. Só tem que organizar. Ai, que bom. Que bom. Eu admiro muito nas pessoas. Né? Pessoal, a Vera está dizendo que está travando. Você está me vendo bem, hein? Eu estou. Agora estou. Vamos torcer que continue assim. Me diz uma coisa. Tem alguma pergunta que o pessoal sempre te faz e que eu não te fiz ou nessa conversa não rolou e que você gostaria de falar? Ah, acho que não. Dizer? Responder? Não, acho que não. O pessoal pergunta muito. Muito assim. Gráfico? Qual gráfico? Agora pergunta pessoal, não. Não, não. É em relação ao arqueosanato mesmo. É, não. Pessoal, qualquer coisa que posta. Eu quero videoaula. Quero videoaula. Quero videoaula. Qual videoaula? É assim. Aí eu sempre deixo na legenda. Falo, gente, está lá na legenda o Instagram da artesã que fez a videoaula. Olha lá que está lá. E aí é o tempo todo. Quero videoaula, videoaula, videoaula. Que agulha você usa? É assim. Gente. Então, outro dia eles me falaram assim. Gente, está tudo colocado na legenda. Mas às vezes a gente está tão, a pessoa está tão ansiosa que acaba esquecendo. Ou quer saber de antemão. Verdade. E aí, mas eu sempre... Natália, em respeito a você que está aí, não está em casa agora. Está segurando a câmera. Eu sei que cansa o braço. Nós já vamos para o nosso, finalmente, da nossa live. Tá? Eu não sei onde a produção colocou o nosso ponto a ponto. Mas eu vou falar o que eu decoro, que já é de sempre. Então, vamos colocar... Vamos... Para, finalmente, da nossa live. Tá? Para encerrar mais essa semana de lives abençoada. E antes disso, pessoal, tem alguém aqui que quer fazer uma pergunta para... Para a nossa querida convidada de hoje, Natália. Lembrando que se você quiser fazer um elogio a ela ou qualquer coisa assim, faça. Entra lá no direct dela depois. Envie esse elogio. Fale o que você mais gosta do que ela faz. De como ela faz. Tá? Que é super importante. E isso também motiva. Motiva a pessoa e direciona ela a saber o que tá legal, o que não tá. Enfim, né? A Rose... A Rodenilda tá perguntando. Foi difícil você deixar de fazer tapete? Não. Eu trabalhava com fio 8. Meu braço tava doendo muito já. Chegou num ponto que eu já não conseguia mais. E aí, como o jogo americano é fio 4, 6... Hoje eu uso só o 6, né? Mas eu já usei o 4. É mais leve. Pra mim, foi assim... Necessidade. Não tava mais conseguindo fazer tapete. Olha. Então é ótimo. E aí eu me apaixonei também pelo jogo americano. Depois que eu comecei a fazer os guardanapos de tecido, aí esquece. Aí pronto. Aí eu fiquei em paz. É lindo. É lindo. É lindo. Nossa. E o Lúcio? E o Lúcio, que é o nosso poeta aqui, oficial da Live Cruxa Tanto Com Você, enviou aqui... Não sei se eu posso dizer que é poema, é um verso, enfim, né? Ele colocou aqui, ó. Natália chegou, crochetando simpatia, com a arte do sorrir que a todos contagia. Ah! Olha aí. Deu uma travada e voltou. Conseguiu ver, Natália? Sim, consegui ouvir. Muito obrigada, Lúcio. Obrigada. Ele encanta. Depois o Lúcio... Depois o Lúcio envia pra você lá no direct. A Sandra tá perguntando qual é o número da agulha que você usa. Eu só uso a 3,5. 3,5. Então é isso, pessoal. Vamos entender, porque segurar o celular na mão não dá certo. Muita dor, com certeza, no braço. Não! Minha querida Natália, nós vamos, então, para o finalmente, para os nossos finalmentos. E eu vou começar o ponto a ponto com você de cabeça, porque aqui não tá aqui o ponto a ponto. Alguém levou o meu ponto a ponto e não trouxe mais. Vamos lá, então. Tá preparada? Tô. Você prefere... Isso eu ia falar de fio, mas tá aí o fio, ela já disse. Tem coisas que ela já disse que eu não posso falar. Uma cor. Cor. Preto. Um amor. Meu filho e meus pets. Ai, como que é o nome dele? Joaquim. Ai, que lindo. Ele é novinho? Oito anos. Eu tô mocinha. Ai, que coisa mais fofa. Passa muito rápido. Curte mesmo ele, que passa muito rápido. Passa. Meu Deus, passa. Uma saudade. Ai, uma saudade. Meu avô. Coisa fofa. Não vivo sem. Crochê? Claro, né? Uma frase que te impactou, uma frase que você leva pra vida. Tem essa frase? Tem algumas, mas eu lembro que tem uma que me segue há muito tempo. Fazer o bem sem olhar a quem. No grosso modo, não julgar muito, assim, né? E a gente acaba fazendo mesmo assim, mas aí me vem na cabeça. Ai, isso mesmo. Que seja alerta pra nós, né? É. A palavra que você mais gosta de ouvir? Que eu mais gosto. Meu nome. Ah, tá certo. Uma música. Uma música. Nossa. Música é difícil. Eu gosto de tantas. Eu gosto da do... Ah, agora eu não vou lembrar, óbvio. Esqueci. Pra produção ou um cantor, pode ser. Porque a produção aqui vai colocar a música. Com ela e eu amo aquela música. Eu esqueci, gente. Me deu branco. Quer cantar um pedacinho? Olha só. Já tá querendo. Menina, não. Mas é... Nossa, que branco. Horrível. Sabe aquele... Não vou lembrar. É só hora que eu olhar lá e eu vou ver. Depois eu coloco. Tranquilo. Não lembro. Tá tranquilo. Esqueci o nome. Olha lá. A mãe colocou ali, ó. Finger. Nossa. É isso? Não lembro. Mas tá vendo? Eu já mudei de Edmundo. Eu não gosto mais dessa. Você viu, Mames Poderosa? Ela já mudou. Amanhã entrou a Lisa. Muito rápido. Mas tá certo, minha querida. Eu quero agradecer muito a sua participação. Agradecer você ter aceito participar dessa live. Foi muito agradável. A gente fecha a nossa semana com chaves de ouro, né? Que Deus continue te abençoando. Você sendo essa pessoa que você é, a que passa pra gente. Você transmite pra mim uma pessoa muito querida, muito simpática de todos, né? Ah, muito obrigada. E eu quero que você dê as suas considerações finais. Ó, primeiramente. Minha mãe me lembrou. É a música do Clique. Realmente uma música que eu gostava muito antigamente. Então, eu falo que você gosta de fazer crochê, faz como hobby ou como renda mesmo, como complemento que seja. Se especialize, busque, pesquisa bastante, procura bastante, não desiste. Às vezes, quem tá começando agora e olha e fala, ai, meu Deus, o meu tá muito, assim, longe do que eu quero. Mas é assim mesmo. Você vai testando o que você gosta de fazer. Teste. Faça amigurumi, faça roupa, faça tapete. Vai testando e uma hora você se encontra. Isso mesmo. Olha aí, pessoal. E eu já quero aproveitar esse momento pra fazer o convite que eu sempre faço e hoje não podia ser diferente. Pra você que nunca assistiu a nossa live Crochetando com Você, que é a primeira vez, ainda não me conhecia, eu quero convidar você a me seguir aqui no Instagram pra conhecer pessoas e histórias inspiradoras, assim como a Natália. E pra você que já é da live Crochetando com Você, se gostou muito dela, assim como eu gostei, que ela é inspiração pra mim e pra tantas outras pessoas, você segue ela também pra conhecer o trabalho dela, comentar, animar, trazer alegria, assim como vocês trazem na minha página também. Como é que você faz? Aqui, ó, do ladinho do ao vivo tem uma seta. Você clica nessa setinha, vai descer uma aba e nesta aba vai ter a opção seguir pra você me seguir e pra você seguir a Natália também, você que não segue. E aí você, depois da live, vem conhecer as nossas páginas e ver se você se identifica. Espero que sim, espero que você venha e venha pra ficar. Né, Sandra? E é isso, minha querida. Eu só tenho que agradecer mais uma vez a Deus por essa semana abençoada de lives. Agradecer a todos e todas que ficaram até agora comentando. Obrigada, Sandra. Muito querida você, hein? Com certeza. A sua mãe deve fazer outra arte, que não crochê. Faz, não faz? Comida? Nada. Ela fala que eu não devo ter nascido dela, porque eu sei fazer de tudo que é artesanato e ela não. Ela cozinha muito bem. Conta, isso conta. Gente, então, ó, cozinhar já é, já salvou também. Eu amo, duas paixões que eu amo. É, na verdade eu amo mais comer do que cozinhar, falar bem a verdade. Mas tudo bem. Ah, com certeza eu também. Muito obrigada de coração a todos e todas que participaram da nossa live até agora. Ah, o print, né? Isso já esquecendo. Obrigada, Sandra, minha querida. Vou desativar os comentários por um instante. Pessoal da produção, faz o print pra nós. E produção, quem é? São todos vocês que estão aí assistindo a nossa live. Que faz o print, coloca no stories, marca o seu arroba também lá. Pode ser até aqui, ó, embaixo de mim, aqui em cima de mim. Mas marca o seu arroba que eu vou compartilhar no meu stories. Vamos lá, Natália, pra um print. 3, 2, 1, X. 10, acho que foi 10, né? Acho que foi, acho que foi. E eu quero agradecer também, em especial aqui, a você, Natália, por ter aceito esse convite. Por estar aqui com a gente até agora, né? Com muito carinho. Agradecer a Mames Poderosas e toda a família sua que está aqui também. Todas as pessoas que já te seguiam. Muito obrigada por você ter acompanhado a nossa live até agora, né? E desejar a vocês uma sexta-feira abençoada, um sábado e um domingo muito produtivo. E fazer o convite. Que na segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, nós estaremos aqui, novamente, se Deus quiser, pra mais uma live livre e abençoada. Um beijo, Natália, no seu coração. Fique com Deus e até a próxima. Amém. Até. Tchau. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.